O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, falou hoje sobre o caso das joias da Arábia Saudita enviadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o ministro, a situação contraria os padrões. Gilmar Mendes afirmou que, a princípio, não vê possibilidade do caso dos presentes sauditas dados ao ex-presidente Jair Bolsonaro chegar ao Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, a única possibilidade seria em algum eventual pedido de habeas corpus. O ministro disse que tudo é muito heterodoxo e que a Polícia Federal e o Ministério Público vão se debruçar sobre isso. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, determinou que Bolsonaro e o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, prestem depoimento sobre o episódio. Bolsonaro deverá responder por escrito. Já Albuquerque será ouvido na próxima terça. Imagens feitas pela segurança do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, mostram o então ministro tentando liberar um conjunto de joias sauditas, avaliadas em mais de 16 milhões de reais, que seriam enviadas para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias com diamantes estavam na mochila de um assessor de Albuquerque. O governo Bolsonaro fez várias tentativas para recuperar as peças retidas na Receita Federal. Já a Polícia Federal estuda pedir a prisão de Bolsonaro se ele não voltar ao Brasil até abril. A avaliação é que se ele continuar nos Estados Unidos, fica configurada a evasão do Distrito da Culpa. O ex-presidente está na Flórida desde 30 de dezembro e é alvo de investigação do STF sobre suposto envolvimento nos atos extremistas de 8 de janeiro. O cerco se fechou após o caso das joias e da confirmação que o segundo pacote de presentes sauditas está com o ex-presidente. Investigadores falaram que endereços ligados a Bolsonaro podem ser alvo de busca e apreensão.